Uau, uau, uau Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Tindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zambou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Ó Deus, pedi pro sol se esconder Um pouquinho, pedi pra suger Mais um verde mansinho Pra ver se nascia uma planta Uma planta no chão, ó Senhor Se eu não receio direito A culpa é do sujeito Desse pobre que nem sabe fazer a oração Abaí. A culpa é do que nem ouve A culpa é do sujeito Eu acho que este pobre é rápido Mais um� aotype é Vamos lá.